Olha só, pra quem gosta de promoção, não pode ficar de fora dessa, é que vai até amanhã a grande liquidação no shopping Cidade Norte. E a Larissa Cruz já está lá, ao vivo, pra trazer todas as informações pra gente. Boa tarde, Larissa. Eu fiquei sabendo que vai ter descontão de até 70%, é isso mesmo? Oi, Rafa, boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha a gente nesse sabadão de carnaval, é exatamente isso, até 70% de desconto, é um descontão, né? Mas além desse desconto, além aí da liquidação, também está rolando por aqui uma ação, uma ação super bacana, que valendo brindes aí pro pessoal que passar por aqui pelo shopping. É bem na entrada principal essa ação, mas pra explicar tudo isso, eu vou falar com a Eliane, que é gerente de marketing aqui do shopping Cidade Norte, e vai explicar um pouquinho pra gente da liquidação e também da ação, como que tá rolando, o que tá rolando por aqui. Boa tarde a todos. Bom, a liquidação Cidade Louca já é uma campanha muito importante pro shopping, ela é muito aguardada, porque são descontos reais, os lojistas realmente participam, então é a oportunidade de você comprar um presente, trocar, comprar um look novo, quem ainda não aproveitou aí o carnaval, e aproveitar mesmo, porque são descontos bacanas e reais. São todas as lojas aqui do shopping, né? Exatamente, todas participando, cada uma tem o seu mix, né? Então, o que você precisar, você vai encontrar aqui no shopping com desconto. Qual que é o horário de funcionamento aqui do shopping? Hoje vai até as 10 horas da noite, amanhã das 14 às 8 horas. A liquidação vai até amanhã? Isso, até amanhã. Então, você tem até amanhã aí pra aproveitar e conhecer aí quem ainda não conhece o shopping e aproveitar quem já é de casa. Dá tempo aí do pessoal vir pra cá aproveitar, né, essas ofertas, essas promoções, mas também a gente tá aqui, né, no espaço onde tá acontecendo uma ação, valendo brindes aí pelos lojistas, né, eles ofereceram. Como que é essa ação? É, essa ação da Cidade Louca, todas as edições, a gente sempre cria alguma novidade pra essa brincadeira mesmo com o público. Então, o público, ele vem, né, ele aproveita as ofertas e ele ainda pode participar, é gratuito, e os lojistas ainda podem, é uma brincadeira, que se ele encontrar, né, desse ano é o encontro e os erros, se ele encontrar os erros, ele ganha brindes de lojistas, então os lojistas participam junto com o shopping. Então, é uma ação muito bacana, que vem mesmo pra agregar liquidação. Então, pessoal, ó, fica aí a dica, né, pra quem tá em casa, muito obrigada, viu, pela sua participação. Fica a dica pro pessoal que tá em casa aí, aqui de São José do Rio Preto, também toda a região, vem pro shopping aproveitar as promoções e brincar aqui também, né, aproveitar pra se divertir e, quem sabe, levar um brinde aí oferecido pelos lojistas, Rafa, bem bacana, né? Muito bacana, Larissa, ó, quem for aqui da região e já tá assistindo o nosso jornal, já teve até uma colinha ali do jogo dos sete erros, é só correr lá pro shopping Cidade Norte e aproveitar. Muito obrigado e bom trabalho, Larissa!